Olá pessoal tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje é só atualizando pra vocês que eu separei as calopsetas dos periquetes né tirei as calopsetas do viveiro grande coloquei num viveirinho pequeno porque há algum tempo que elas estão aqui e elas não só reproduzir então eu resolvi colocar elas separadas em outro ambiente né nesse viveirinho menor pra ver se elas começam a reproduzir então só informando essa que a fêmea esse é o macho que eles vivem o ninho tá ali ó o ninho deles aí a fêmea aguardar pra ver aparentemente a fêmea tá na muda de pena então vamos aguardar pra ver né vai dar mais um tempo tem o que umas cinco dias mais ou menos que eu separei eles aqui e aí vamos ver o que é que vai acontecer de início já já vi que eles estão mais à vontade né principalmente o macho começou a cantar já aqui no viveiro esse viveiro pequeno que não ganha ele não tava sentindo bem não tava nem cantando não tava espero que eles estão aqui tudo ok já tem mais uma fêmea que está em postura depois vou fazer um vídeo vídeo mostrando vocês com a fêmea que tem postura e atualizar aqui os em relação aos periquitos beleza então veja aí só mostrando mais pra vocês que separei o casal de calopsito do dos periquitos aí eles estão sozinhos no caso né aí fica mais eles ficam mais à vontade né que os periquitos faz muito barulho é muito periquito e aí eu percebi que eles não estavam nem encostando no ninho e depois que eu coloquei eles nesse o viveiro pequeno a fêmea já começou a entrar no ninho então vamos aguardar beleza então o vídeo de hoje é esse mesmo só informando que eu acabei separando eles porque não tava eu vi que eles não tá sentindo bem junto com os periquitos então é interessante a gente tá dando uma olhada observando né é as aves estão juntos pra pra que isso não ocorra acontecer assim que eles não estarem bem você perceber que sua ave não tá sentindo bem junto com outras aves o importante é separar e deixar as aves à vontade então pessoal o vídeo foi isso tá aí o casal a fêmea e o macho a fêmea e o casal vamos aguardar aí pra ver se vem resultado e se ela entra em postura eu queria que num momento desses dias não porque ela tá em muda de penas então vamos aguardar